Prepare-se! Dias três, quatro e oito de junho. Festa de cinquenta e seis anos de emancipação política de Campo Alegre. Shows com grandes atrações na cidade de Lusiápolis. Dia três em Lusiápolis. André, baladão. Lançando seu novo DVD, Crer Pra Ver. Crer Pra Ver, sonhar acordado, viver as suas maravilhas. Dia quatro em Lusiápolis. Bondi do Brasil. Garota sertaneja. E Aline Rosa. Pense em mim, que eu tô pensando em você e me diz. Dia oito de junho em Campo Alegre. Shows com grupo. Gingado. Chica Bana. Dia fenomenal. Mácia Felipe. Serão três dias de muita festa em comemoração aos cinquenta e seis anos de emancipação política de Campo Alegre. Realização. Prefeitura Municipal. Compromisso de todos. Integração e desenvolvimento. Apoio cultural. Deputada Jó Pereira. E Rádio Campo Alegre FM. Festa de cinquenta e seis anos de emancipação política de Campo Alegre.